Olá Capricórnios, sejam bem-vindos à vossa leitura de Tarot intuitiva para o mês de Maio. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e, portanto, devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que resoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contato através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição embaixo, ou também vou deixar links para redes sociais e afins ou também podem encontrar e entrar em contato. Ora, a energia do Capricórnio aqui para o mês de Maio apresenta-se como podendo estar aqui a passar por algum tipo de mudanças indesejadas, situações indesejadas que não estavam muito nos vossos planos, que vocês não estavam a antever e que estão a acontecer e terem que se adaptar aqui a um fluxo energético que não vos parece o certo ou que não parece ser o mais compatível uma vez mais com aquilo que vocês tinham em mente. Há aqui alguns Capricórnios que estão a sofrer ou têm aqui algum tipo de sofrimento e ansiedade relacionado com questões financeiras e materiais que podem estar no decorrer de um processo difícil para vós, podem estar a passar limitações financeiras, gastos ou contas aqui para pagar que não estavam à espera, que surgisse durante esta fase. Portanto, há uma certa sensação de bloqueio ao limite no que diz respeito à vossa energia de prosperidade e no que diz respeito ao quão confortável vocês estão a sentir neste momento em termos de questões materiais. Também há aqui muitos Capricórnios que desejam uma grande mudança, uma grande revolução no panorama da vossa vida material, mas ainda estão aqui à espera da oportunidade certa, à espera daquela ideia que vos surge como a que vai trazer de facto a manifestação ideal para os vossos desejos e para as vossas ambições. Há aqui muitos Capricórnios que podem começar aqui a desenhar um plano, que podem aqui começar a ter uma ideia, mas que ainda está aqui muito num processo de desenvolvimento que naturalmente ainda irá levar o seu tempo. Também sinto que há aqui Capricórnios que podem estar num processo, uma vez mais, de mudança na forma como criativamente vocês se conectam com o que estão a fazer. Portanto, para Capricórnios que há aqui muito só e apenas uma base material e financeira naquilo que vocês estão à procura, isto pode-vos trazer aqui um bocadinho de dificuldades, no sentido em que o Universo está a pedir muito que abram a mente, que abram o vosso espírito criativo e que pensem mesmo fora da caixa no que toca à vertente profissional. Não porque aquilo que vocês querem ou aquilo que vocês ambicionam está errado, mas é a forma como vocês querem lá chegar que podem não estar aqui muito em alinhamento com o vosso bem maior e com aquilo que vocês realmente irão precisar para depois ter uma certa estrutura, tanto de segurança como de felicidade. Porque há aqui Capricórnios que podem estar a confundir um bocadinho questões de segurança material com felicidade e acabar por até se atingirem o que pretendem na vertente material, depois até se sentirem que estão muito a negligenciar muito outras áreas de vida que também são importantes para vós e que toda a pressão financeira, toda a pressão de responsabilidades não vos permite, ou mesmo aqui questões de carga horária não vos permite depois ter uma relação saudável com outras áreas de vida que também são importantes para a vossa manutenção de bem-estar. E também existem aqui alguns Capricórnios que podem sentir que depois de obterem certos sucessos materiais, certos objetivos que têm, se sentem um pouco vazios ou um bocadinho até esgotados energeticamente e uma vez mais não se conseguem concentrar e nutrir noutras áreas. Há aqui também Capricórnios que podem receber aqui uma certa indicação por parte de alguém, de uma oportunidade que se apresenta como auspiciosa aos vossos olhos, mas também há aqui a energia do atenção à forma como vocês vão ligar-se a estas novas oportunidades, porque é uma energia tensa, com o cinto de espadas e com o cinto de paus, vocês estão rodeados aqui de uma certa energia de tensão, de competitividade, de brigas, até à volta de lugares, posições, à volta de dinheiro, à volta até aqui para algumas questões de reputação. Pode haver uma certa ambiguidade na forma como vocês estão a lidar com a vossa área material no todo. Também sinto aqui que vocês podem estar de alguma forma a lidar com energias mais negativas e energias mais tóxicas ao vosso redor e isto seja o que está a condicionar um bocadinho o vosso crescimento e a vossa capacidade autêntica de se firmarem no mundo da forma como desejam. Há muito aqui a ideia de não deixarem que as vozes mal intencionadas, que os comentários mal intencionados vos afetem, porque se existe aqui com o cinto de espadas e com o cinto de paus pessoas que estão a tentar atirar a sua negatividade para vocês ou estão a tentar de alguma maneira fazer-vos questionar aqui os vossos planos, os vossos valores pessoais, a forma como vocês reagem a esta energia indesejada, a forma como vocês acabam por reagir a isto também vai qualificar em muito o tipo de mês que vocês vão ter. Há muito aquela ideia da importância, da irreal importância que as coisas têm. Porque ao estarem muito reativos em relação a algo que alguém diz ou que alguém faz, por mais tentador que isso seja, ou seja, quando alguém tem um comentário muito infeliz ou um comentário muito negativo e injusto em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa personalidade, à nossa forma de ser, quando alguém está a pôr em causa a verdade de quem nós somos. É natural que queiramos de alguma forma reagir. Mas aqui há muita ideia de que a vossa reação, se não for bem ponderada e bem pensada, é como se estivesse a tirar aqui mais hastas para afogar e acabar por criar aqui mesmo uma energia combativa, conflituosa, que pode escalar de proporções e depois acabar também por vos roubar, não é? Da vossa própria paz de espírito e do vosso bem-estar, aquele bem-estar que vocês precisam para depois também trabalhar nas coisas de uma maneira saudável. Portanto, há aqui influências que não são saudáveis, que estão a tentar de alguma forma interferir no que para vocês é saudável. Também sinto que há aqui capricórnios que podem estar a ser chamados a fazer mudanças muito grandes nos vossos círculos, portanto, nos vossos círculos de amigos, nos vossos contactos sociais, nas vossas dinâmicas sociais. Pode, de facto, haver aqui ambientes e pessoas que não são as melhores ou que não estão a contribuir uma vez mais para o vosso crescimento. Eu sinto que para alguns pode haver aqui desgaste, um desgaste energético muito grande e também ser-vos pedido aqui no mês de maio que deem um passo atrás e que reajustem aqui algumas táticas, alguns planos que vocês já têm em mente porque se calhar vocês pensavam que o caminho era por um lado, o caminho era por uma pessoa e acabarem por ver que não, acabarem por perceber que não é aquela a direção. Isto também vos frustrar porque já tinham aqui muitas coisas em mente e já estavam aqui muito motivados para investir em algo que pode vos ser de alguma forma mostrado que não é o melhor caminho para vós. E se vos for mostrado, seja em que área de vida for, que algo não é o melhor caminho, não é o caminho que vos vai conduzir aos resultados mais positivos. Há aqui para algumas a ideia de aceitem que algo melhor virá e que isto está a ser mostrado para vos proteger e não para vos castigar ou não para vos impedir de nada. Há aqui alguns capricórnios que podem achar que as vossas asas estão a ser cortadas, que há aqui muita ideia do travão, não é, por parte de forças. maiores, mas não é bem essa a ideia, a ideia é este stop na estrada está-vos a proteger porque ao pararem e olharem bem vão perceber que certos caminhos não vos iriam conduzir aos melhores resultados. Portanto, espero que tenham um ótimo mês de Maio, espero que tenham gostado deste vídeo e até breve! Tchau! 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 Tchau!